Esse lugar cheio de pedra redonda é uma prainha na beira do Rio da Santa, assim meio a mais uma bela paisagem da Serra Gaúcha que eu te trago em Destinos do Sul te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Desse lado onde eu tô fica o município de Cotiporã, do outro lado é Monte Belo do Sul, eu acredito que é de um lado do Arroio Pedrinho que tá chegando aqui no Rio das Antas e do outro lado é Bento Gonçalves. Um pouco mais abaixo, nessa direção aqui pra trás, na direção do fluxo das águas do rio, o Rio das Antas vai receber as águas do Rio Carreiro e a partir daí ele passa a se chamar então rio Taquari. Podia ser a confluência dos dois, mas o Rio das Antas é maior, é principal, é como se ele continuasse e recebesse as águas do Rio Carreiro. Eu imagino, eu não conheço bem essa história, mano, tem que falar, pesquisar e contar melhor pra ti. Mas eu imagino que algumas pessoas, meus colonizadores que vieram pra essa região deram esse nome do rio que elas viram aqui de Rio das Antas e outros um pouco mais pra baixo deram o nome de Rio Taquari. Depois chegaram à conclusão que era o mesmo, praticamente o mesmo rio e aí se dividiu aí e a partir então do Rio Carreiro passa a ser Rio Taquari. Mas é um belo lugar, como te diz, tá recebendo as águas do Arroio Pedrinho que passa por baixo de uma ponte ferroviária. E há pouco passou um dos poucos trens de carga que ainda circulam aí pelas ferrovias e passou e eu não perdi a oportunidade de pegar umas imagens dele. Essa ferrovia, na direção que o trem tava indo, então ao contrário ao fluxo das águas, ela vai chegar até um lugar onde eu tive, foi em dois mil e vinte e um, tava com questão de um ano e meio atrás, que é um cemitério de trens perto da estação Jabuticaba. Agora aí no mês de abril andei publicando aí de novo no Facebook, pra quem ainda não viu, pra compartilhar mais esse conteúdo e esse vídeo, pra ver de novo, é bem interessante se não viu, dá uma olhada aí no nosso canal, no blog, que eu mostro esse cemitério de trens. Ali perto tem um túnel que depois se desmembra em formato de Y, eu não consegui naquele dia, não sei se nesse dia que eu tô gravando eu vou conseguir passar ali, porque tem outros lugares por aí, enfim, mas a gente volta outra vez. É um lugar bem interessante. Tem uma ferrovia que vem ali do Vale do Taquari, de Roca Salles, enfim, passa por Santa Tereza, passa por aqui e segue, como te disse, aí em direção ao norte, passa por esse lugar, que é um cemitério de trens perto da essa antiga estação Jabuticaba, que tá abandonada, ela tá sendo usada pra outros fins que não, pra passageiros, porque não é uma linha que recebe passageiros e, inclusive, se enxerga esse lugar em cima de um mirante, já no município de Iberanópolis. Realmente é um lugar belíssimo, belas paisagens ali da serra. Ali do outro lado, acho que o município de Monte Belo do Sul, fica a comunidade de Santo Antônio de Linha Alcântara, onde eu peguei mais umas imagens de mais uma igrejinha e ainda tinha uns quero-queros também circulando por ali, peguei umas imagens, tinha imagens da lua, eu olhei assim, olha a lua ali, mais uma vez tentou fazer dançar aí com essas imagens de anjos, enquanto do outro lado, senhores da melhor idade estavam conversando calmamente em uma bodega ou um bar antigo, eu peguei só umas imagens de longe e segui o meu caminho. Música 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 E eu ainda encontrei esse pé de mamona, aquela frutinha, uma espécie de frutinha, que mais uma vez, mais uma árvore que fazia parte da minha infância, outro dia encontrei uma mexeira lá no caminho para Paverama, uns pés de araçá ali no interior de Farroupilha e agora aqui na beira do Rio das Antas, perto de Cotiporã, encontrei essa árvore de mamona, até na minha infância de Porto Alegre, tinha mais terrenos, baldios como a gente chamava e tinha do lado bastante mamona, eu brincava com essas bolinhas com várias utilidades, enfim, tocar um no outro, brincadeira de infância e eu encontrei essa mamona relativamente comum, mas fazia tempo que eu não via, eu encontrei aqui no meio dessa paisagem aqui do Rio das Antas. Música 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 E não esquece de acessar destinosdossou.com, nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti, um link para as nossas redes sociais e para uma página, onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagens de final de semana, tu pode reservar o teu hotel ou também entrar em contato conosco, a gente pode montar um roteiro especial para ti. Esse outro trecho aqui do Rio das Antas, ele passa pela hidrelétrica 14 de julho e segue lá adiante para fazer uma volta e a gente consegue enxergar outro trecho dele aqui, e eu estou em um lugar onde tem espaço para jogar sinuca, é um bar, é um lugar bem interessante para tu passar um dia e vendo essa vista maravilhosa e ali assim passa a estrada que eu subi para chegar até aqui e lá adiante tem o restante do Rio das Antas. Ele fez uma volta por trás de onde eu estou filmando aqui, passou pelo ponto onde eu estava antes, onde tem aquela ferrovia, onde tem a ponte e vai seguir lá adiante. É uma paisagem bem interessante mesmo, é interessante ver como o Rio faz essa curva e passa então pela usina 14 de julho, eu estava agora há pouco nesse ponto aqui, perto ali então do morro ou serro dos baianos como chamam, e o Rio então faz a volta lá por trás e depois passa por aqui, antes de chegar nesse ponto que a gente enxerga daqui, desse mirante aqui na beira da estrada, é um ponto bem fácil de chegar, ele passa para aquele primeiro ponto que eu tive na beira do Rio onde eu cruzei a ponte, que deve ficar mais ou menos para aquele lado de lá. Música 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 Essa é a comunidade Nossa Senhora do Rosário, aqui no interior de Cotiporã. Música E essa capela aí é bem antiga, já está meio abandonada, pedindo um restauro, ela parece que era dos anos 1930, 1940. Mas o interessante é que do outro lado da rua, na realidade da estrada, nesse trecho a estrada se transforma em uma rua de paralipídos, para tu vir com calma apreciar essas belezas. Então, do outro lado da rua, tem uma outra igreja nova, o que eu pude apurar foi construída, parece que em 2007, ontem em termos históricos. Mas ela tem uma linha arquitetônica inspirada nas igrejas mais antigas, bem interessante, inclusive com bastante vitrais, eu peguei só imagens externas, vitrais bem coloridos. E é bem interessante que esse fenômeno tem ocorrido aí, se buscar fazer construções que se inspiram ou até mesmo imitam construções mais antigas, em vez de colocar linhas modernas. Às vezes a gente depara com igrejas mais modernas, talvez erguidas aí nos anos 70, 80, 90, enfim. E acaba deixando um pouco de lado, porque quer valorizar mais os prédios mais antigos, enfim. Mas é um lugar bem interessante, pode sentar aqui nesse campo, apreciar não só as igrejas na sombra desse plátano, mas também uma paisagem, um pedaço da serra que tem logo ali na frente. Se inscreva no canal. Pouco mais adiante tem um mirante do rio Carreiro, que também é bem interessante. E tem uma vista desse rio, que é afluente do rio das Antas, atingiu o rio das Antas alguns quilômetros mais abaixo. Uma região incrível que é esse interior de Cotipuré. A gente vem para ver a paisagem e acaba surpreendendo não só com as flores que tem aqui na beira desse mirante, mas como também um monte de borboleta que apareceu por aqui, bem interessante. São detalhes que na busca de lugares interessantes a gente acaba recebendo aí como presente. Você já sabe, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e acessa destinosdossul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto! E aí E aí E aí